E quando eu quero fazer um suporte com o cordão de algodão, para aguentar uma planta mais pesada, aí eu vou usar um cordão mais pesado. Eu vou usar o cordão de 10 milímetros, olha, que é um cordão forte, grosso, muito, muito, muito resistente, que vai resistir ao peso da minha planta. Eu não vou ter medo que essa planta vai cair lá de cima, eu não vou ter medo que isso vai arrebentar, porque isso aqui não vai arrebentar nunca. Ele até pode escurecer, pode perder essa brancura, mas escurecer, ele não vai escurecer nunca. Ah, e tem outra, quando eu quero fazer, tornar o meu suporte de planta mais resistente ainda, eu posso substituir, não usar gola de madeira e fazer o punho de rede, que eu também já ensinei num outro vídeo. Então, o seu suporte de planta, que já estava resistente, porque você estava fazendo com o cordão de algodão, ficou duplamente resistente, porque se por acaso o peso da sua planta fosse forçando aqui, eu estou observando isso, tem um suporte, que ele está meio, está ovalando, sabe? Ele não está mais redondinho, está meio oval, como se o peso estivesse forçando ele, e ele está ficando oval, mas eu estou de olho nele. Se eu perceber alguma rachadura, se eu perceber que ele vai quebrar, eu já vou tirar dali e vou salvar a minha plantinha. Mas, se você não quiser que isso aconteça, você já faz isso antes, né?